Hoje, dia 11 de dezembro, foi um dia muito importante para aqui do Zé de Santa Maria e também para o mosteiro Nossa Senhora Medianeira, em Vorá. Pois foi ordenado o primeiro sacerdote, monge cartucho da América Latina. E para a arquidiocese de Santa Maria também é uma data histórica, porque é o primeiro monge que o novo arcibispo, o primeiro arcibispo de Santa Maria, teve a honra de ordenar. Para a igreja é muito importante esse fato e especialmente para o nosso Brasil e para a nossa arquidiocese de Santa Maria. Então, o colombiano, Juan Diego, agora se tornou sacerdote, padre Juan Diego, a serviço da igreja, nessa vocação, nessa missão da cartucho, fundada por São Bruno há tantos séculos e que hoje é um sinal da presença de Deus, da vida contemplativa, da vida da oração, intercessão pelo povo do mundo inteiro. Então, nós nos congratulamos com a cartucho da Nossa Senhora Medianeira e com esse novo sacerdote que está a serviço do povo de Deus dentro dessa vocação do carisma de São Bruno. Pouco, pois, acrescentar o que o senhor arcibispo acaba de dizer, nossa orden, como bem sabido, foi fundada por São Bruno, nos Alpes da França, faz novecentos anos. Novecentos e veintisiete anos, porque o mosteiro brasileiro de Maria Medianeira, na comunidade de Tres Mártires, foi o presente que Deus nos deu de fundar justamente o ano de 1984, a pedido de todos os bispos gaúchos, um mosteiro no mesmo ano que a Ordem Cartusiana comemorava, o ano de 1084, em que o nosso pai fundou o primeiro deserto cartusiano. O senhor arcibispo tem feito relevo de que é o primeiro monge sacerdote ordenado em toda a América Latina, e é assim, mas, desde o século XVI, os cartusos estão em América, mas, eram formados na Itália, Inglaterra, França, a Espanha, mesmo um colombiano, no 1670, foi prior de uma cartusa española, era o terceiro cartuso nascido nesta terra bendita de Maria Santíssima. Mas agora é aqui, formado em Rio Grande do Sul, nosso irmão. Outros cartusos de Rio Grande do Sul foram e recibieron o sacerdócio na Itália. Estamos felizes, felizes demais, felizes por a graça de Deus, pelo amor dos irmãos, por tudo aquilo que hoje tem cristalizado nesta ordenação. Os que têm feito uma visita à cartusa veem que o primeiro que encontra o monge, ou a pessoa que vai, é a cruz da evangelização. O monge cartuso, ainda que não se veia, é como o coração, que está no corpo, não vê, mas, com sua oração, sua embolação, ajuda a que o sangue vai a todos os membros. Isso é a nossa vocação, estar no coração da Igreja, junto de cada pessoa que luta, que sofre, que sofre, que tem uma esperança. Nós, como os exércitos, desde a retaguardia, enviamos com nossa oração esse desejo, essa bênção de Deus, que desejamos para todos. E desde esta, é isso. Amém. ...de comunicação no jornalismo desta manhã, da Colômbia para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para a 4ª Colônia, mais precisamente, 3 mártires, município de Júlio de Castilhos. Agora, eu vou conversar com o padre, o padre João Diogo Correia Valencia. Parabéns, e que Deus lhe dê muitas bênçãos através daquela bonita ordenação concorrida em 3 mártires na capela. Obrigado. Eu não posso nem dizer que sou colombiano, porque se o Papa João Paulo II diz que Jesus Cristo é brasileiro, eu sou de aqui, de 3 mártires, de aqui, do sul do país, e me sinto plenamente, inclusive antes de... posso dizer agora mesmo, que é que se casa que é meu país, e me dá muita dificuldade até falar espanhol, falo mais fácil português, então eu me sinto muito brasileiro, e estou muito feliz de estar aqui com todo este povo maravilhoso. Muito grato também, né? E também estou muito agradecido com Deus, e com toda a comunidade de 3 mártires, e com todas as pessoas que estiveram aqui presentes, porque se vê que é uma igreja viva, uma igreja que vibra com o Espírito de Deus. Como é que vai ser o seu trabalho agora? Ele permanece da mesma forma aqui em 3 mártires? Isso. Minha missão em la igreja, neste momento, é ser o coração. Então, o coração não é visto, mas funciona 24 horas ao dia, sem parar. O dia que para, morre. Então, essa é a minha missão como sacerdote de Cristo, rezar 24 horas por o povo de Deus. Qual seria a sua mensagem hoje para todos os nossos ouvintes da grande região central do estado do Rio Grande do Sul? É uma mensagem de paz, de amor, que neste Natal, que Deus continue abençoando a cada um, que Jesus, menino, nasça nos corações, e lhe dê, cada um pode abrir-se para Deus, e que Deus nasça, e cresça, e continue abençoando a cada um. Nós, da Rede Jauru de Comunicação, da 4ª Colônia, retribuímos esses votos de gratidão, e que Deus lhe conserve, lhe dê sempre força, e ilumine seus passos a partir desse momento. Obrigado a todos vocês, e obrigado por estar aqui comigo, e com este povo maravilhoso de 3 mártires. Obrigado. 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 Obrigado.